Promoção Cliente Premiado, compre o CD por R$ 5,00 e ganhe um cupom para participar de um sorteio de um par de alto-falantes de mil RMS. Atenção, somente lojas cadastradas na promoção. Em Maringá, Nicosom, Caixaria Automotiva, Som, Trava, Alarme e Insufilme. Avenida São Domingos 629, Fone 3265-3347. Val Filme, Suspensões Especiais e Autossocorro 24 Horas, Fone 3031-2068, Rua Lancardec 658, no Parque Avenida. Alto Vidros Morangueira, Parabrisa, Vidros em Geral e Instalação de Som e Alarme. Avenida Morangueira 826, Fone 3267-8788. Center VIP, Som e Acessórios Automotivos, Insufilme, Lâmpadas e LEDs e Caixarias Personalizadas. Avenida Alziru Zarur 112, Fone 3024-0609. Geotec Auto Center, vendas de pneus novos e usados, remote e ressolados, cambagem e tudo em suspensão. Avenida das Palmeiras 146, Fone 3026-7012. Top 3, Eletronic Import, Som, Alarmes, Acessórios para Caminhonete, Insufilme, Central Multimídia e Alarmes, Vidro Elétrico e muito mais. Avenida Brasil 1416, Fone 3034-3282. Multifilme, Insufilme Automotivo, Residencial e Segurança. Avenida Brasil 1753, na Vila Operária. Fone 3025-5777. Acesse www.multifilme.com.br. Tec Center, Som, Alarmes, Vidros Elétricos, Travas, Insufilme e Assistência Técnica. Avenida das Palmeiras 371, Fone 3267-8619. Guin Suspensões. Escapamento, Caster, Freios, Troca de Óleo, Balanceamento, Alinhamento, Suspensão, Limpeza de Bico. Avenida Franklin Delano Roosevelt, 4925. Fone 3410785, no Conjunto Requião. Reality Som. Instalação de Som, Alarmes, Travas e Vidros Elétricos. Avenida Osíros Arur 228. Fone 3253-2320. My Friend Sound. Som e Acessórios Automotivos. Higienização de ar-condicionado. Envelopamento Automotivo. Tampão Personalizado. Avenida Morangueira 746. Fone 3025-7917. Em Sarandi. Frajola Som. Módulos, CDs, Alarmes, Travas, Insufilme. Personalizações e Concertos em geral. Rua Vereador José Fernandes 1006. Em Sarandi. Em Paissandu, Ed Sound. Som, Alarmes, Acessórios Automotivos, Caixaria Personalizada e Insufilme. Rua Joana Bolognese 130, em Paissandu. Promoção Cliente Premiado. Realização Tiago Eventos Tour 2012. Rua Joana Bolognese 10012. Rua Joana Bolognese 10012. Rua Joana Bolognese 10012. Rua Joana Bolognese 10012.